Item de número 5, processo 48500-00523-2014, reajuste tarifário de 2015 da companhia Campo Larguense de Energia, Cossel, a vigorar a partir de 24 de junho de 2015. Relator, diretor Reive Barros. Como a Cossel é uma suprida da Coppel, consequentemente ela vai sofrer os efeitos, o impacto do diferimento também no seu reajuste tarifário. É uma concessionária de serviço público, distribuição da energia elétrica e atende cerca de 47 mil unidades consumidoras, cujo consumo da energia elétrica representa um faturamento anual de 94 milhões. No processo de 2014, as tarifas da Cossel foram em média reajustadas em 20,45%, sendo 24,92% referente ao reajuste tarifário econômico negativo de 4,47%, relativo aos componentes financeiros pertinentes e conforme constam na resolução homologatória 1764-2014. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução 1858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária da RTE das concessões na distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Cossel, o efeito médio homologado na resolução 1858, de 2015, foi de 34,58%. Em 9 de junho de 2015, a SGT consolidou o cálculo do reajuste da Cossel, é o relatório. O reajuste tarifário anual da Cossel conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 19,86%, sendo de 20,56% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 19,04% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 19,86% decorre do reajuste dos índices de custos da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajustar de fara anual de 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. Adotando-se como base de comparação os custos das parcelas A e B, atualmente contidos nas tarifas e os custos acrescidos na RTE, mediante componente financeiro, obtém-se que a atualização dos custos das parcelas A e B contribuiu para um efeito médio de 14,37%, sendo 13,98% referente à avaliação dos custos da parcela A e 0,39% a avaliação dos custos da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, isso para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 3,40% no atual reajuste. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma elevação de 2,09% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 19,86% corresponde ao IRT de 14,37%, uma inclusão de componente financeiro de 3,4% e um efeito da retirada dos financeiros de 2,09%. No gráfico 1, apresenta o efeito médio para o consumidor, onde nós consideramos para encargos setoriais 5,5%, custo de transmissão 2,4%, aquisição de energia 6,1%, distribuição 0,4%, componente financeiro de 3,4% e o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores 2,16% que isso corresponde ao final a um efeito médio percebido pelo consumidor 19,9%. Na tabela 2, são apresentados os itens que conduziram ao efeito médio. Então, na tabela 2, nós temos inicialmente a parcela A, que corresponde aos encargos, a transmissão mais energia, isso deu um valor total de 34,4%, uma variação total de 34,6%, com impacto de 5,45% no IRT. O custo da transmissão teve uma variação de 63,85%, com impacto de 2,43%. O sistema aquisição de energia teve uma variação de 10,10%, isso teve um impacto com IRT de 6,09%. E a parcela B, quer dizer, a parcela referente à concessionária, teve uma variação da ordem de 0,39%. Quando somamos a parcela B, mais custo da transmissão, mais custo da energia e encargo, encontramos uma variação total de 14,37%. Com relação aos componentes financeiros, nós temos, componente financeiro, uma variação de 3,40%, com efeito da retirada de 2,09%, e somando os componentes financeiros, mais a variação do IRT, dá um valor total de 19,86%. Esse parcela A representa 81,88% dos custos da concessionária. Esse incremento representou 13,98% percentuais na composição do IRT. O valor total dos encargos setoriais corresponde a 34,56%, quando comparado com o de 2015. Há um correspondente efeito médio tarifado de 5,45%. E no caso específico, nós destacamos aí a CDE, o efeito médio a ser percebido, da ordem de 54,49%. Isso, fundamentalmente, em função da avaliação da conta ACR, não calculada no IRT. Destaca-se que essa cota se destina à quitação de operações de crédito contratado pela CCR, e na gestão da conta ACR, em atendimento ao Decreto 8.222, de 2014, e à Resolução 612. Essa conta visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição, em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo dos parques de usinas termoelétricas, vinculadas ao CCR, na modalidade de disponibilidade de energia elétrica. O custo da compra da energia sofreu um aumento considerável, uma variação de 10,10%, em relação ao processo anterior, contribuindo para o aumento tarifado de 6,09%. E, como eu já havia falado, a COCEL é suprida pela COPEL. Esse aumento decorrente da elevação da tarifa da energia da supridora em relação ao referendo estabelecido na RTE de 2015. A tabela 3, a seguir, demonstra a variação dos montantes dos custos de compra da energia. Então, em relação ao contrato bilateral, teve uma variação de 1,46% do ponto de vista de montante. Em relação ao PROIN, foi uma variação de 0,57%, e isso correspondeu a uma variação do que responde a montante de 1,44%. Mas, quando valoramos isso ao custo unitário, nós temos uma variação de 10,09%. Os custos da parcela B representam 18,12%, e seu incremento correspondeu a 0,39% do total do efeito a ser percebido pelos consumidores. Esse valor é o resultado, o valor do IGPM subtraído do fator X de 2,19%, e corresponde a 0,39%. Nos gráficos 2 e 3, apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da distribuidora, da geração e compra da energia, da transmissão e dos encargos setoriais. Então, no gráfico 2, nós temos a composição da receita sem tributo, e aí o custo da energia corresponde a 57,9%, o custo da distribuição 18,1%, o custo da transmissão 5,4%, e encargos setoriais 18,5%. Quando nós avaliamos o gráfico com tributos, verificamos se o custo da transmissão corresponde a 3,8%, da energia 40,2%, encargos setoriais 12,1% e tributos 30,06%. E no caso específico, aí o custo da distribuição, o valor referente à distribuidora, corresponde ao total de 12,6%, portanto, 50% inferior ao valor do ICMS. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados nos próximos, nós temos a CVA da energia, coincidente aos encargos setoriais, representa um reajuste de 3,72%. Esse efeito provém, basicamente, da compensação relativa à CDE, em razão do descasamento verificado entre os valores pagos e respectivas coberturas pós-revisão tarifária. A CVA dos itens da parcela A, correspondeu, contribuiu com 5,29% do atual reajuste. Esse efeito, decorrente da elevação do preço do repasso da compra de energia, mantido com a concessão da supridora Coppel, a partir da EPR, ocorrida em 2015. E também da CVA relativa ao saldo compensado anterior, correspondeu a um valor de 2,09%. Tal efeito levou em consideração o ajuste decorrente do pedido de diferimento do componente financeiro relativo à CVA da energia proposta pelo COCEL, quando o reajuste tarifário autorizado pela resolução. A grosso modo, nós temos uma avaliação percentual de 10%, onde, basicamente, 7% corresponde à parcela referente ao diferimento que agora tinha sido feito inicialmente para Coppel, e 3% corresponde à CVA. Portanto, daquele valor de 19,86%, 10% referente a esses dois componentes, que foram componentes importantes aí na definição do reajuste da distribuidora. Na tabela 4, temos componentes financeiros, e aí nós temos todos os componentes financeiros considerados na tarifa, e eu reportaria diretamente para o valor da participação, que corresponde a 3,4%. A SGT destacou na nota técnica, 137, que o efeito média CPCB pelos consumidores da COCEL, de 19,82%, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 10 anos, abaixo do valor do IGPM, 65,0%, e do IPCA, 60,4%, isso no mesmo período conforme demonstrado no gráfico 5. E aí, é um gráfico tradicional que nós apresentamos, é uma trajetória de 2007, de junho de 2007 e agora de junho de 2015, onde observamos que, ainda assim, a trajetória da tarifa B1 residencial da concessionária ficou um pouco abaixo dos valores corrigidos pela variação do IGPM e variação do IPCA. Com relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a COCEL, em relação à competência de junho de 2015 a março de 2016, será de R$ 166.217,08. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 2014 e março de 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00523-2014, dígito 27, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COCEL, campo larguense de energia, a partir de 24 de junho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores 19,86%, sendo 20,56% para os consumidores em alta tensão e 19,04% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia, homologar os valores mensais de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, a COCEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e o equilíbrio da redução das tarifas das concessões da distribuição, e fixar o valor de R$ 969.254,96, atualizado pelo GPM e incluso PIS, PASEP e CONFINS, que deverá ser repassado a COCEL pela COCEL em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente a do reajuste referente à parcela do efeito financeiro que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243, 19 de dezembro de 2006, nos processos de tarifas subsequentes, da COCEL deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor de R$ 2.907.764,89, relativo à parcela remanescente do efeito financeiro, é o voto. Em discussão, aqui, talvez o Hélito aí, alguém da SGT, é uma questão mais conceitual, que eu tenho certamente a explicação, é porque, olhando lá o mix de compra da COCEL, que ficou da ordem de R$ 179,880, arredondando, e por que o custo da energia que é suprida pela COCEL para a COCEL é no valor de R$ 260,00? O que justifica tamanha diferença entre o custo da energia da COCEL e o custo da energia que ela supre para a COCEL? Me chamou a atenção. Porque, nesse patamar, o mix de compra da COCEL é absurdamente alto, é o mais alto. Então, e aí a tarifa é elevada nesse patamar. Quer dizer, aqui dá para perceber, como o Hélito explicou, que, claro, que a consequência do aumento da tarifa da COCEL, dado o diferimento que foi feito, ela impacta diretamente a COCEL, que é suprida por ela. Agora, eu não compreendi o tamanho da diferença entre a média do custo da compra da energia pela COCEL e o suprimento que ela faz para a COCEL, que o contrato dela está aí naquela tabela como R$ 260,00. Você podia explicar isso, por favor, Hélito? Bom, é difícil a gente decompor aqui e explicar todas as contas. Mas, conceitualmente, não é somente o mix adquirido pela COCEL, é que é repassado diretamente para as suas supridas. Tem outros custos que compõem também a tarifa de energia vendida pela COCEL. Por exemplo, o CDE, o empréstimo das contas CR, o ESS faz parte também do custo de energia, tem outros componentes de custos e, eventualmente, integra também a CVA. Esse diferimento também foi protelando e acabou desaguando agora, nesse processo de 2015. Não é somente o mix. Então, quando a gente tende a olhar apenas o mix de aquisição da COCEL, não dá para concluir que esse seria o custo a repassar para os seus consumidores, inclusive a suprida. Eu tenho essa compreensão de que não é só o COCEL, mas, talvez, quando tem uma diferença nesse patamar, vale fazer essa decomposição. E aqui, eu acho que reforço aquela minha observação de que eu acho que a gente acaba usando um tecnicismo exagerado para compor as tabelas e que, certamente, a conta CR é custo de energia, que aí não está aqui, deveria estar naquele quadro, que a conta CR nada mais é do que o pagamento de um diferimento do custo da energia do passado, a conta CR, estou me referindo. Claro que a forma, o veículo que foi usado para fazer a arrecadação é a conta CDE, mas isso não é encargo, isso é custo de energia. A mesma lógica nós já falamos com relação ao PROINFA, quer dizer, o PROINFA é custo de energia, evidentemente que ela tem uma forma de pagar diferenciada. A própria bandeira tarifária é custo da energia, sem dúvida nenhuma. Então, isso é que, talvez, de alguma maneira, coloca essa perturbação na compreensão desse custo da energia. Mas é claro que eu sei que a própria CVA tem um efeito nesse custo, mas, talvez, quando for uma coisa dessa proporção, porque, de fato, eleva muito, porque o raciocínio normal seria levar a dizer, olha, o custo da energia da Coppel, quando é energia, ela repassa para a sua suprida. E aqui, realmente, a tarifa da Concel, ainda que tenha aquele comportamento, ela fica num patamar mais alto que nós deliberamos hoje. e o principal efeito é o custo da energia. Diferente da Coppel, que teve uma redução no seu mix de compra de energia, pelas razões já explicadas, a Concel tem um efeito contrário. O custo da energia aumenta pelas explicações que você falou. Mas, talvez, numa situação como essa da Concel e outra similar, valesse nos próximos processos, decompor melhor essa questão. E aqui vale aquele comentário que eu havia feito na Azul, quando deliberamos a Enfilar e a Energiza Minas Gerais. Quer dizer, a distribuidora tem que buscar formas alternativas de reduzir esse custo da compra de energia, porque esse mix de R$ 260,00 é um valor, quer dizer, o mix não, o custo da Coppel, no caso, que o mix é um pouco mais baixo, porque tem lá o Proinfo, mas é um valor realmente, eu diria assim, fora do padrão. Mas está compreendido. Obrigado. Eu acho que só, talvez, nos próximos processos, ter essa explicação mais dentro do voto. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procrono que a editoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Concel, Companhia Campo Larguense de Energia, avigorada a partir de 24 de junho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,86%, sendo 20,56% para os consumidores conectados em alta tensão e 19,04% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica, até aplicável a consumidores e usuários da Concel. Homologar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a Concel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e o equilíbrio da redução das tarifas. E fixar o valor de R$ 969.254,00, atualizado pelo IGPM, e, inclusos o PIS, PASEP e COFINS, que deverá ser repassado a COPEL pela COCEL em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente à parcela do efeito financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243, 2006. E, nos processos tarifais subsequentes da COCEL, deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor remanescente de pouco mais de R$ 2.907.000,00, relativa à parcela remanescente do efeito financeiro. Próximo item.